E aí, galera! TRIP TV na área, convidado ilustre hoje, portuguai Jadson André na área, estreando na TRIP TV e acho que na Lagoa do Sol também, né? É, já ganhou aqui. Mais dois convidados aqui, além do Jadson André, o Everton Martins, atual campeão estadual, Master, não é isso, Dom? E o pequeno Matheus Senna, como já é de costume, a gente traz sempre um mascote, certo, para a turma? Esse moleque é meu filho, mas está aqui por puro mérito, certo? Grande surfista, campeão estadual paraibano, desse ano na categoria sub-8, vice-campeão sub-10. Bons resultados aí pelo Brasil, Pernambuco e Rio de Janeiro. E está aqui curtindo essa trip também, junto com o Jadson André, para adquirir toda essa experiência, né? Para o futuro, que eu acho que é muito importante. O Márcio está com o Jadson aqui, né? Um cara que já competiu lá no Hawái. O cara viaja o mundo inteiro, po, Taiti, Indonésia, o caramba, e não conhece a Lagoa do Sol. Por isso que a gente trouxe ele para cá hoje. Vamos lá. Filho de imigrantes russos, casado na Argentina com uma pintora judia. Casou-se pela segunda vez com uma princesa africana no México. Música indo contrabandeada por ciganos poloneses, faz sucesso no interior da Bolívia. Zebras africanas e canfros australianos no zoológico de Londres. Múnias egípcias e artefatos incas no Museu de Nova Iorque. Lanternas japonesas e chicletes americanos nos fazares coreanos de São Paulo. Imagens de um vulcão nas Filipinas passam na rede de televisão em Mozambique. Armênios naturalizados no Chile procuram familiares na Etiópia. Casas pré-fabricadas canadenses feitas com madeira colombiana. Multinacionais japonesas instalam empresas em Hong Kong. E produzem com matéria-prima brasileira para competir no mercado americano. Literatura greia adaptada para crianças chinesas da comunidade europeia. Relógios suíços falsificados no Paraguai, vendidos por cabelos no bairro mexicano de Los Angeles. Turista francesa fotografada seminua com namorado árabe na Baixada Fluminense. Filmes italianos dublados em inglês com legendas em espanhol nos cinemas da Turquia. Filhas americanas alimentam eletrodomésticos ingleses na Nova Guiné. Gasolina árabe alimenta automóveis americanos na África, no Sul. Pizza italiana alimenta italianos na Itália. Crianças iraquianas cruxidas da guerra. Chama a viver o destino consulado americano do Egito para entrarem na Disneylândia. Música 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 Pachão, deu pra mandar uns airbonds. Você é besta disso, né? Cada vez aperfeiçoando mais. Sem dúvida se fica aqui quando tá as condições certas. Deve ser muito alucinante mesmo. Só pela bancada, pela forma que a onda vem, dá pra saber que é uma onda gringa mesmo. É isso aí. Vou fazer um ranguinho, galera. Daqui a pouco nem mais. Tomei, tomei. Tomei, tomei. Tomei, tomei. Tomei. Oh, Tomei. Oh, Tomei. Oh, tu tá ali, hein? Tá vendo? Eu não tô sério, cara. Eu tô sério. Olha lá, pô. O que eu acho que eu tô vendo? Música Música Tenho tempo pra gastar Tenho tempo pra passar a hora Tenho tempo pra desperdizar Tenho tempo pra jogar fora Tempo de sobra pra levar Tempo de resta pra ir embora Tempo de sobra pra esperar Tempo de resta a partir de agora Eu realmente não sei Que horas são Eu realmente não sei Que horas são Tem lugar de sobra De onde posso ir Tem espaço bastante pra se perder Tem lugar de sobra De onde posso chegar Tem espaço bastante Pra ter que parar Tenho dia inteiro pra andar Eu quero o dia todo Pra andar sem direção Tenho quatro paredes pra derrubar Eu quero quatro paredes Pra pôr no chão Eu realmente não sei Em que mãos estamos Eu realmente não sei Qual é o dia do ano Eu realmente não quero saber Eu realmente não quero saber Eu realmente não quero saber Música Música Bem já, esqueci a churadinha na Borsal Tá na onda, dá pra ver que tem o potencial alucinante Sendo que não tava as melhores condições hoje em Tegito Muitos ventos e quando a onda tá assim, muitos ventos Infelizmente você não tem muita opção, não tem muito espaço pra ter que andar um rascadão Pegar um tubo ou alguma coisa, você tem que partir pra aquele velho aéreo Meu ativo foi massa, caralho, as boas ondas E aí o Lhasa, esse carro também é sempre demais E aí o Lhasa, o Lhasa, o Lhasa O Lhasa, o Lhasa, o Lhasa, o Lhasa, o Lhasa, o Lhasa Muito obrigado e muito obrigado Basta aqui em pouco Deve ser o Tercaba para vocês, mas o Lhasa É isso aí galera E essa vida. E essa vida.